Bom dia galera, Michel falando mais uma vez pra vocês Tô indo ali buscar meus pinhados Né, esses dias aí, eles estão aí Passando uns dias aqui na cidade Pensa nos caras animados Tô lá buscar eles pra gente procurar uns novos PC Já antes não peço pra você deixar o seu like, se inscrever Compartilhar os nossos vídeos Né, tem um link aqui embaixo Eu fiz uma vaquinha virtual Tem um link ali embaixo pra você Poder nos ajudar em qualquer quantia Pra gente conseguir comprar o nosso computador Um computador novo O meu notebook quebrou Vocês podem ter percebido Que aqui em algum lugar Em algum lugar aqui em cima Tem uma marca, tem uma logomarca da KineMaster E é meio chato Você fica limitado em fazer as edições dos vídeos Mas eu peço pra você deixar seu like, se inscrever E ajuda a gente aí na vaquinha virtual Vou estar passando aqui embaixo Também vou deixar o link na descrição E no primeiro comentário Beleza? Vamos buscar peixe O rio esses dias tá muito ruim de peixe A gente vai procurar outros pesqueiros aí Pra ver se a gente acha o lugar melhor pra gente pescar E é isso aí galera Fiquem com Deus Acompanhem o vídeo Deixa seu like Não é garantia da gente pegar muita coisa Não é garantia da gente pegar muita coisa Mas deixa seu like E se embora E aí gente Cheguei aqui Meu neto do cunhado Já tá na beira do rio O outro tá passando mal hoje Aí tô aqui com o murinete Esse murinete não é meu É emprestado E algumas linhadas E a gente vai Tentar fazer alguma coisa aí Pegar alguma coisa pra vocês Mostrar alguma coisa aí Alguma coisa diferente pra vocês Mas pra vocês Deixar seu like Se inscrever Compartilhar Mais uma vez aí E vamos que vamos Só pra chame O amor Infinita humildade Serra o de todos Mais gente Resultado da pesca galera Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Nós somos quem? Somos cem Somos cem Não se preocupe não Que o peixe pode ser cano Pode ser garçado É pra aí Ele é bom Ele é barriga pra comer o peixe Pois é Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom A aldeia foi que comece Pra trazer ele Ela passou mais nem a hora Deixa um desse aqui pra ele Não Deixa o grão pra ele Existe uma tradição De pescadores Que o maior Ele sempre dá por O mais vai dar o dente É Essa é a capa De mim O pé que ele posta Não é peixe